Você trabalha com pesquisa, desenvolvimento e inovação? Conhece os resultados e impactos dos seus projetos? No Brasil, avaliação de programas e políticas não é tão comum quanto em países como Estados Unidos e Inglaterra. Com foco em aspectos econômicos, tecnológicos e sociais, o Laboratório de Estudos sobre Organização da Pesquisa e da Inovação, o GEOP da Unicamp, oferece um curso para capacitar gestores em métodos de avaliação de impactos em ciência e tecnologia. Conceitos e técnicas brasileiras e internacionais podem ser aplicados em organizações públicas e privadas. A partir de parcerias com instituições do exterior, professores conduzem teoria e prática em 40 horas de curso intensivo durante uma semana. Mais informações e inscrições pelo site do GEOP.